Paulinha que atendeu Big Fun É né É porque ela tá sentindo alguma coisa Ela já falou que vai paredão, tá esperando a família já e tudo O que eu falei com você? Ela falou Eu falei, o que eu te disse? Você vai, ela falou, não precisa ser muito inteligente pra perceber as coisas Mas é porque todo mundo tá na cabeça dela Janaína, Diogo, não sei quem, todo mundo tá querendo Mas eu acho que de repente ela tá pensando que vai pela casa e não por você É exatamente, é isso que eu acho Também nem sei se você vai votar nela, né, eu tô falando assim Foi falar É porque na hora, minha filha, dá uma supetada